Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Se você não é inscrito, já se inscreva, solta um like Estou aqui já, prontinha, esperando as meninas pra gente ir pra Orla Hoje é o dia 31 de dezembro, vamos embora ver como é esse Réveillon daqui de Maceió Vem comigo Não esquece de ativar as notificações pra quando sai vídeo, já aparecer aí pra vocês, tá certo? Hoje vamos pra Orla, vou fazer um vídeo, hoje é o dia 31 de dezembro Vou fazer um vídeo de como é o Réveillon aqui na Orla de Maceió Vamos embora? Gente, são 10h43 da noite, vamos sair agora Todo mundo aqui já me avisou que tem que sair cedo de casa, senão você não encontra onde estacionar Comprei uns queijinhos, umas cervejas, refrigerante pras meninas Vamos colocar no nosso cooler e vamos levar sim Gente, antigamente quando eu morava numa cidade que não tinha praia Eu morria de vergonha de andar com cooler e de levar coisas assim pra praia Hoje morando aqui em Maceió, eu vejo que isso é a coisa mais natural do mundo E até mais saudável, né? Porque você evita tá comprando alimentos que possam te dar uma intoxicação futura Você sabe o que você tá levando, né? Então estamos pegando esse costume e é uma coisa tão maravilhosa Você nem gasta tanto Você nem gasta tanto Você leva a sua comida, você leva a sua bebida Quando é de dia, se você quiser, você paga as cadeirinhas lá 10, 15 reais pelas cadeiras e a sombrinha Olha, é maravilhoso, viu? Tô pegando esse costume e vou também mostrar tudo isso a vocês Pega o meu coolerzinho, coloca as bebidas lá dentro Vamos embora se divertir Não é vergonha nenhuma, viu? Sem contar, né, gente, que é muito, 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 mas muito econômico Mas muito econômico mesmo É, mãe, vamos, vamos pra praia Nossa, é uma demorada tanto pra andar Ó, gente, tivemos que estacionar bem distante da praia Porque, tipo, tá tudo, tudo lotado Só tem vaga nos lugares onde tem, assim, os prédios que tem as passagens de carro, né? Foi triste, viu? Jarvas tá ali com o cooler Meu Deus É luta Vamos embora Curti esse dia 31 Os prédios estão todos maravilhosos Hoje é o dia 1, gente Hoje é o dia 1 É muito especial Hoje é um dia muito especial, ela tá dizendo, é o dia 1 Vamos embora, né, mamã? Uhum É de noite que o carnaval começa E tá quase acabando Mas nunca vai acabar Que é o carnaval Papai só compra no meu Gente, tem tantão de gente Já tem a hora de botar o pé, Maranhão, viu? As pessoas descem dos seus prédios Estão com as mesinhas lá de fora, ó Bem legal, bem legal, bem legal Eles fecham aqui a avenida Não pode passar carro, tá? Só a polícia que tá passando ali Mas tá tudo fechado pra carro Olha o tanto de gente Ó, gente Aqui o pessoal aproveita tudo quanto é lugar, viu? Pra ficar E é isso E é isso E é isso 12 minutos de fogo, minha gente Top, top, top Ó, gente Trouxe um colêzinho com dois Barquinhos de queijo E aí E aí E aí Então, gente Gente, voltei aqui pra finalizar o vídeo Estou aprendendo ainda Tenham paciência comigo, viu? Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Pra vocês terem uma noção de mais ou menos Como é o que vocês terem uma noção de mais ou menos Eu acho que vocês terem uma noção de mais ou menos Eu achei super bacana Tinha muita gente Muita gente bonita Sabe? Tava muito, muito cheia a orla E aqui E aqui Duas horas da manhã É O policiamento Já vai passando na orla Pra tirar as pessoas Pra mandar as pessoas pra casa Por conta da pandemia, né? Então, são duas e quinze Nós já chegamos em casa Agora vamos dormir Que amanhã é o dia um de janeiro Não, hoje já é um de janeiro, né gente? Pelo amor de Deus Vamos embora que amanhã tem mais Tchau